Olá jovem, está começando mais um falando de parapente e hoje eu vou falar sobre pré-stall, ou seja, bater asas. Qual é o momento que se deve fazer isso, que não se deve fazer isso e o que é que realmente está acontecendo, efetivamente está acontecendo nesse momento. Eu quero pedir para você se inscrever no canal, quero pedir para você compartilhar esse vídeo se você gostar, se inscreve, me segue no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook. Vamos lá, sobre pré-stall, sobre bater asas, o que pode ser dito sobre isso? Eu vejo muita gente fazendo isso em todos os pousos, chega e começa a batocar para pousar. O que está acontecendo nesse momento? Você sabe, e se você segue o canal, que a gente voa porque existe um fluxo de ar colado aqui na nossa asa, no astrador, isso aqui. Quando você batoca, você está fazendo isso aqui, você está descolando o seu perfil aerodinâmico do fluxo de ar. Esse é o fluxo de ar, esse é a sua asa. Então, você está descolando aqui, fazendo isso. Quando você descola para valer, ela estola, ela vira um pano. Então, você está levando para um pré-stall, você está fazendo a vela quase estolar. O que isso tem de perigo? Tem de perigo é estolar e realmente você cair de costas no chão. Então, efetivamente, quando você puxa, eu falo assim, olha, eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo alguma coisa aqui, porque eu não sei o nível de cada um de vocês que estão assistindo, de você que está assistindo. Então, eu não posso chegar para você e falar assim, não, é simples, faz. Eu tenho que ter essa responsabilidade porque é uma manobra perigosa para quem está iniciando. É uma forma perigosa de se chegar no pouso. A melhor maneira de chegar no pouso é mão levantada, energizado, deixa a vela pegar bastante energia, estolou perto do chão. Como você aprende a fazer isso no morrinho? Tem determinadas situações de pouso na rampa ou um pouso restrito ou um obstáculo na frente que você precisaria usar o pré-stall para você conseguir descer e não consumir espaço. Porque o que acontece na hora que você faz os pré-stalls? Imagina que aqui está o parapente, está voando. Quando você pré-stola, você acaba diminuindo a velocidade, você acaba quase parando o parapente e ele vai um pouquinho para trás, ou seja, está quase estolando, volta a voar. Está quase estolando, volta a voar. Está quase estolando, volta a voar. E você vai fazendo esse movimento. Eu já vi dois tipos de movimento, que é o só fazer isso aqui ou tem um que leva para baixo e faz para cima. Já vi fazer dos dois jeitos. E o que acontece? Você vai puxando ele para trás, ele vai quase estolar, você soltou, ele volta a voo. Vai quase estolar, volta no voo. Vai quase estolar, volta no voo. É o que eu falei, o risco é realmente grande de estol, e principalmente se você não conhece o ponto de estol da sua vela e comparado ao vento que está de frente. Você sabe que a sua vela, ela tem uma velocidade mínima de voo. Se você diminuir menos que isso, muito provavelmente e fatidicamente você vai estolar a sua vela e é perigoso estolar a vela. Um dos acidentes mais feios de parapente é realmente estolar alto, porque você vai cair de costas e provavelmente vai fraturar a coluna. Então, tenha isso na sua cabeça, que é uma manobra perigosa e que tem que ser feita com muito cuidado. Quando tem pressão de frente, quando tem vento de frente, ela é mais fácil de ser executada, porque a hora que você faz o pré-stone, que você descola ali do fluxo de ar, ainda tem velocidade de vento para manter a sua sustentação. Então, ela vai para trás, volta, vai para trás, volta e é mais difícil estolar. Só que assim, varia de vela para vela, varia de condição para condição. Então, você vai falar assim, Ricardo, você recomenda fazer isso? A princípio, não. Ricardo, você já fez isso? Já. Ricardo, eu posso fazer isso? Eu recomendaria não, mas você pode conversar com pessoas que fazem aí da sua rampa, com o seu instrutor, antes de fazer isso, para saber se realmente é efetivo e se realmente precisa fazer isso. Eu acho perigoso, tá? E em condições específicas, útil. Então, se você vai num pouso e na frente de você ter uma rede elétrica, você vai falar, Ricardo, mas você não vai fazer um pré-stone ali para você não consumir chão, conseguir descer e atingir? Eu acho que é assim, você já devia ter previsto isso antes e ter feito a aproximação de forma melhor. Mas se acontecer uma situação dessa, um pré-stone ali, de repente, é o que vai te salvar. Então, é uma manobra que você pode ter como recurso, mas eu diria que é legal que você não use como regra, tá? Porque, exatamente por causa do perigo dela. E como a intenção nossa é sempre diminuir risco e voar sempre com mais segurança, o ideal é fazer a aproximação correta e entrar energizado no pouso, né? Entrar com velocidade para poder estolar da maneira correta e com segurança. Então, para pilotos avançados, talvez pode virar para mim e falar, Ricardo, imagina, isso aí eu faço tranquilamente, nunca tive problema. Sim, mas como eu falei aqui, eu tenho que nivelar por baixo, né? Nivelar pelos iniciantes, porque eu não posso dar uma dica aqui, eu seria responsável da minha parte dar uma dica aqui, falando assim, não, pode fazer, pode fazer, é tranquilo, vai sair tudo legal e você não vai estolar, entendeu? Seria responsabilidade. Então, assim, as pessoas que são mais avançadas podem estar vendo esse vídeo e estar falando assim, olha, Ricardo, ok, eu gostei da sua dica aí, mas eu faço e tá tranquilo. E é como eu te falei, é um recurso, pode ser utilizado, é meio feio até, eu acho feio, não sei vocês, eu acho feio bater asa, acho meio feio, mas pode ser utilizado, quer ver? Eu vou botar um vídeo aí de um pouso que eu faço usando o pré-stol, vai lá. Você viu aí, prestou atenção no comportamento da vela? Prestou atenção como ela quase estola e volta no voo? Quase estola e volta no voo? Então, é esse o pré-stol. Aí você acaba consumindo menos espaço, né? Você voa menos pra frente e aumenta um pouquinho sua taxa de queda por causa desse descolamento do fluxo de ar. Então, lembra desse termo, descolamento do fluxo de ar, porque isso aí cai na prova, tá? Toda escola de parapente deveria, pelo menos, fazer uma prova pra mudança de nível e descolamento do fluxo de ar cai. Então, aí vai descolando aqui, né? E você vai deixando de voar, voando, deixando de voar, voando e acaba descendo um pouco mais rápido do que normalmente você desceria e consome menos chão. Então, é uma técnica, é um recurso que você pode ter, mas eu não falaria pra você usar sempre, usar como regra ou achar que isso vai resolver todos os seus problemas. Vai ter situação em que você pode usar e vai ter situação que você vai precisar usar. Então, desenvolva esse recurso, principalmente de saber o ponto de estol da sua vela e dá pra você fazer isso no morrinho, né? Você tá no morrote, tem um vento bom de frente, é legal fazer esse treino num dia que o vento tá razoável de frente ali, você vai, pum pum pum, decolou, saiu. A hora que a vela abriu o voo, você vai, isso a um metro e meio do chão ali no máximo, você vai puxar todo o freio, quase todo e você vai sentir que a vela vai te puxar pra trás, quase cair. Aí você levanta a mão um pouquinho, ela retoma voo. Esse ponto aqui, com relação, não só o ponto do freio, né? O curso do freio, mas o vento, né? De frente, é um ponto de estol. Mas não é exatamente o ponto do freio, o curso do freio. É a situação que a vela faz, você vai sentir a vela querendo estolar. Então, não, óbvio, num pré-estol, na batida de asa, você não vai deixar chegar esse ponto de quase estolar, de te jogar de costas. Você vai quebrando, descolando o fluxo de ar até você conseguir pousar. Em pousos sem vento, essa manobra efetivamente não funciona. Se você chegar num lugar e não tiver vento de frente, e você tentar fazer os pré-estols, ele não vai funcionar do jeito que você imagina e provavelmente você vai chegar forte no chão rápido. Como todo pouso sem vento. Ideal de quando vai pousar sem vento, tá zerado, levanta a mão, deixa chegar rápido e aí você estola perto do chão. Quando tem um ventinho de frente, aí sim ela funciona e realmente pode ser um recurso. Tá certo? Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha trazido alguma informação importante pra você. Cuidado pra não estolar a vela, tá bom? E se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá um joinha, segue no Insta, página Falando de Parapente no Facebook, tá bom? Espero que isso aqui tenha trazido alguma coisa, tirado alguma dúvida, acrescentado alguma coisa, te alertado sobre um risco que talvez você não sabia que estava correndo. E espero realmente que tenha ajudado, tá bom? Eu volto depois então, falando de Parapente. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.